Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje vamos falar se vale a pena ou não essa máquina de costura da Singer Tradition. Ou seja, vale a pena comprar ela aqui em 2024? Devido que é uma máquina de costura que ela já é usada, ou seja, já faz um tempinho que está no mercado. Então hoje vamos falar sobre ela porque eu fiz vários vídeos com essa máquina de costura e eu tenho, por assim dizer, motivos para indicar ou não essa máquina. Então fica até o final deste vídeo se você está pensando em comprar uma máquina de costura, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre os pontos que eu considero positivos dessa máquina de costura, tá? Depois eu vou mostrar na máquina de costura aqui para vocês o que ela faz, quais as funções que ela tem. Vamos lá, essa máquina de costura por dentro, ela é toda metálica. Isso é um ótimo sinal. Por quê? Máquina de costura metálica, ela vai dar uma estabilidade melhor na hora de você efetuar a costura. Então esse é um ponto excelente para as máquinas de costura. Tem máquina de costura que não é metálica, ou seja, ela é mais plástico. E por causa disso ela vai, não vai ser instável, tá? Então, beleza. Sabendo que essa máquina de costura, ela tem a carcaça metálica, tem outras vantagens dessa máquina. Outra vantagem é que você vai conseguir encontrar peças de reposição. Isso mesmo. Por exemplo, eu precisei comprar uma peça dessa máquina de costura, uma engrenagem. Ou seja, uma peça bem específica dela mesma, entendeu? No próprio modelo dessa máquina. E eu consegui encontrar facilmente na internet. Não precisei me preocupar, vai ser difícil encontrar. Não, consegui encontrar facinho lá no Mercado Livre, tá? Então, é fácil você encontrar peças de reposição dessa máquina de costura. Isso é excelente para um mecânico, porque ele vai conseguir arrumar ela aí. Agora vamos ver as funções que essa máquina tem para você poder escolher ela ou não. E no final vou falar se vale a pena ou não comprar essa máquina de costura. Mas lembrando pessoal, caso você deseje aprender da manutenção em máquina de costura como essa aqui, ou até máquina de costura industrial, reta, overlock, interlock, galoneira e motores, nós temos um curso completo que te ensina do zero ao avançado da manutenção em máquina de costura, tá? Caso você quer se tornar um mecânico, também é possível. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá, qualquer dúvida, temos uma equipe que atende das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, tá? De segunda a sexta. Vai lá, tire todas as suas dúvidas que eles vão ali poder te ajudar. Então vamos lá, vamos mostrar as funções dessa máquina de costura. Muito bem pessoal, então as funções dessa máquina de costura, o retrocesso fica aqui, tá? Aqui é o retrocesso, pode ver que mexe ali o dentinho. Aqui é o seletor do tamanho do ponto, vai até o ponto 4, tá ok? E aqui abaixo temos também os pontos em si, né? Por exemplo aqui, temos o ponto reto, temos o ponto na lateral direita, temos o zigue-zague, o tamanho dele, tá? Conforme você vai girando, vai aumentando o zigue-zague. Temos pontos diferentes, pontilhado, esse tipo de ponto e assim vai. Temos aqui também os caseadouros, tá? Para você fazer as casinhas de botão, ok? E aqui volta para o ponto reto. Então é isso que ela faz, é esse sistema de ponto que ela tem, tá? Essa máquina de costura também tem lâmpada, mas nesse caso aqui, a lâmpada dessa máquina de costura não está aqui, tá? Não está aqui, é do cliente, então não posso fazer nada, mas ela existe, tá? Uma lâmpada aqui dentro. E também pessoal, ela em si, para poder costurar o sistema dela, ela é excelente. Eu vou costurar um pouco aqui, para vocês conseguirem, pelo menos, sentir um pouco o barulho, tá? Na máquina de costura, para vocês verem como é que é. Muito bem pessoal, então eu vou colocar o tecido aqui, certo? Eita, já tem várias costuras nesse tecido. E vou costurar aqui para vocês ouvirem o barulho e sentirem a máquina, por assim dizer, tá? Então eu vou ficar quieto um pouquinho, só para vocês conseguirem ouvir. Vamos lá. Beleza. Então, ó. Está fazendo o ponto aqui bonitinho, tá? Não está pulando o ponto. Está certinho. Vamos ver se... Um outro tipo de ponto, para vocês notarem. Vou colocar aqui no seletor, ó. O... Vou colocar o zigue-zague aqui. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver como que ficou o zigue-zague. Olha aqui, ó. Está vendo? Não pulou nenhum ponto também. Vamos mostrar um outro tipo de ponto para vocês. Eu vou mostrar o ponto... Esse pontilhado aqui, tá? Então vamos lá. Olha aqui o pontilhado, está vendo, ó. O retrocesso. Opa. Vou voltar para o 1. Funciona normalmente. Então, pessoal. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? Retrocesso aqui. Retrocesso aqui. Tá? E aqui em cima, que eu acabei não falando, fica o tensor da linha, tá? Aqui é o enchedor, tá? O legal dessa máquina é esse aqui, ó. Se eu clicar no enchedor aqui, ó. E apertar o pedal. Ele funciona aqui. Ó. Está funcionando lá e a máquina não funciona, ó. Está vendo? Então, legal, né? Muito bem. Então, a questão é, vale a pena ou não comprar essa máquina de costura? Pessoal, sim, é uma excelente máquina de costura. Se você quer uma máquina que não faz muitos pontos, porque ela só faz esses pontos que eu mostrei para vocês. E é uma máquina de costura que vai durar bastante tempo aí se você cuidar, zelar, bonitinho. Mas tome cuidado que essa máquina de costura, ela não é feita para costurar muito tecido grosso, tá? Porque pode apresentar problema. E eu acho, deixa eu mostrar aqui para vocês, que essa máquina de costura deu um probleminha nela. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó. Está vendo? Essa engrenagem, ela está amassada nessa parte aqui. Por que amassa, pessoal? Lembra? Essa engrenagem, ela é de nylon. E a outra engrenagem que vai com a de nylon é uma engrenagem de metal. Então, conforme ela vai pesar, ou seja, você coloca um tecido muito grosso e você aperta o pedal, a engrenagem, a outra vai rodar e essa não vai aguentar e vai acabar estragando, entendeu? Então, tome cuidado em não costurar muito tecido grosso. Se ele costura jeans, costura. Mas toma cuidado na questão de você dobrar vários jeans. Eu até testei nele no jeans, porque a minha cliente disse que costura ele no jeans, tá? Então, manda ver se você está pensando ou está com dúvida de comprar uma máquina de costura da Singer, a Tradition, não sei se assim se pronuncia, vale a pena, corre para trás, pode comprar que está aprovado. Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até nossos próximos vídeos.